Olá, Lucas Sincronina, estou de volta para mais uma live para a gente discorrer e elaborar sobre uma pergunta que deixaram para mim, uma pergunta bem legal e eu quero elevar essa pergunta para um patamar um pouquinho diferente a pergunta foi, Raquel, fale um pouco sobre o contato sobre a relação entre excesso de contato e ansiedade de separação em cães e muita gente vai imaginar que essa relação é uma só tem uma avenida só e eu vou explicar para você porque ela tem várias como que isso tudo desenrola na relação que a gente tem com os cães da gente então, vamos lá, excesso de contato e ansiedade de separação imediatamente, o que vem na cabeça da gente? a gente está falando de excesso de contato humano e desenvolvimento de ansiedade de separação no cachorro esse é o primeiro pensamento, é o primeiro lugar onde a sua mente vai navegar só que é mais um pouco do que isso, eu vou explicar para vocês porquê claro que tem o primeiro elemento, eu vou descobrir sobre o primeiro elemento aqui que é o excesso de contato nosso com os cães e é até legal a gente desenrolar sobre esse primeiro ponto para vocês entenderem por que eu vou chegar no segundo e por que o segundo muitas vezes é tão importante e por que ele valida e reforça uma coisa que eu falo para vocês o tempo todo quando a gente tem um cachorro, muita gente começa a relação com o cachorro muito física a gente quer pegar no cachorro, abraçar o cachorro, falar com o cachorro, enfim, tudo isso esse excesso de contato não é só físico, ele é o contato verbal também muitas vezes a gente conversa com o cachorro o tempo todo, fala com o cachorro o tempo todo e isso acaba criando uma relação com o cachorro onde ele está constantemente esperando essa resposta ou essa troca nesse formato então lembre que o cachorro cria associações boa tarde minha gente bonita, boa tarde para vocês muita chuva aqui em São Paulo, espero que vocês todos estejam bem seja onde for que vocês estiverem protegidos da chuva então vamos lá a gente pensa no contato só como contato de toque na realidade contato é todo tipo de interação que você tem com o seu cachorro a gente muitas vezes, como eu falei, a gente começa a relação com o cachorro conversando, falando, sem perceber que a gente está criando essa associação com o cachorro de troca nessa categoria lembre que cachorro cria associações a resposta do cachorro não é exatamente igual a nossa ele não intelectualiza, ele não reflete na verdade ele não tem essa habilidade de refletir, pensar e marinar sobre aquilo que está acontecendo ele cria uma associação e responde de acordo se você começa a relação com o seu cachorro sempre conversando muito sempre falando, vamos fazer isso, vamos sair mamãe chegou, mamãe vai sair ou vem aqui com a mamãe, coisa desse tipo você está criando para o cachorro uma associação que essa troca ou essa comunicação vai ficar estabelecida pelo seu lado verbal a questão do toque também é a mesma coisa então eu estou sempre mexendo no meu cachorro encostando no meu cachorro, fazendo carinho no meu cachorro então eu estou tentando constantemente validar ou interromper o comportamento do cachorro com as minhas mãos então o cachorro vai entender o que? a comunicação e a troca com esse ser específico humano acontece via contato físico seja para afeto, carinho, manipulação, intervenção, seja o que for então isso é super comum normalmente as pessoas que não têm hábito ou nunca treinaram um cachorro antes ou estão na primeira jornada com o cachorro elas imaginam que isso é o que elas devem fazer para estabelecer essa comunicação com o cachorro de forma errônea, obviamente o cachorro não depende disso e se você cria isso as pessoas começam a dizer que o cachorro agora tem uma dependência emocional eles usam muito esse termo e eu discordo dessa terminologia por quê? porque isso não tem nada a ver com com a dependência emocional com o que vocês estão acostumados a ver na esfera humana isso nada mais é do que uma associação criada pelo cachorro com base no que você apresentou você apresentou essa forma de troca e comunicação e o cachorro está respondendo de acordo então obviamente que você vai ter cães que estão constantemente colados nas pessoas com a cabeça na pessoa com a pata na pessoa em cima da pessoa deitada do lado da pessoa logo o cachorro entende que essa é a proposta de convívio que você apresentou e eventualmente quando você quer fazer coisas que todos nós temos que eventualmente fazer coisas sem o cachorro o cachorro vai sentir essa dificuldade ele não vai entender muito como se autorregular sem esse contato e sem essa troca física que ele tem com você o tempo todo ou troca verbal ou seja ela qual for outra coisa também que entra nessa questão de contato constante é presença do cachorro no seu ambiente então muita gente agora vou começar a entrar nos paralelos onde são menos comuns para vocês entenderem a gente tende a imaginar que a raiz da ansiedade de separação de um cachorro está só no corte ou na interrupção ou na ruptura do contato físico ou contato verbal mas tem um pouquinho mais do que isso tem muitas pessoas que vão dizer Raquel eu não fico pegando tanto no cachorro o tempo todo eu não fico conversando com o cachorro o tempo todo mesmo assim o meu cachorro apresenta o que eu interpreto como se a ansiedade de separação você começa a fazer perguntas do tipo mas quando o cachorro está em casa com você aonde que ele está ele não encosta ele não encosta em mim o tempo todo mas ele está sempre no mesmo ambiente que eu ele dorme no meu quarto eu vou no banheiro ele está na porta eu vou na cozinha ele vai atrás de mim então vejam que não existe nessa circunstância em particular o contato físico em si ou a troca o alimento de associação verbal em si mas existe a não ruptura da presença contínua do animal dentro das suas atividades corriqueiras eu vou na cozinha ele também vai eu vou na sala ele também vai eu vou no banheiro ele também vai eu vou no quarto ele também vai ele dorme no mesmo ambiente que eu ele está sempre no mesmo ambiente que eu ou seja o fato dele estar presente dele de nunca nunca acontecer a separação visual e física do cachorro com você também é um elemento que configura contato constante excesso de contato então contato não é só físico contato não é só troca verbal contato também é presença e continuidade de presença no mesmo ambiente sem ruptura isso também faz com que muitos cães tenham a resposta que todo mundo conhece como ansiedade de separação tá agora eu vou um pouco mais além você às vezes tem múltiplos membros na sua família múltiplas pessoas na sua casa às vezes o cachorro apresenta isso com uma pessoa específica da sua casa e às vezes o cachorro apresenta isso com outros cães da sua casa muitos de vocês tem múltiplos cães e esse é um erro fatal que muita gente comete com múltiplos cães que é o que quero fazer tudo com todos os cães juntos então agora você vai ter cães que provavelmente vão ser cães nervos mais fracos ou cães que chegaram depois de algum tempo na casa que já tinha outros cachorros e porque você quer que a sua vida seja muito prática simples e mais resumida se o trabalho seja menor você começa a orquestrar e colocar e agregar os cães todos nas mesmas atividades o que que você tem agora cães que vão criar uma associação de que quando um sai do quarto todo mundo sai do quarto quando um vai sair para passear todos vão sair para passear quando um vai comer todos vão comer o que que você acabou de criar a mesma exata situação é super comum atender pessoas hoje que tem dois três quatro cinco cães que tem animais dentro de casa que absolutamente não sabem como fazer nada individualmente porque sempre tem que estar com o segundo cachorro e quando você tem dois três cães na mesma casa ao mesmo tempo que a rotina deles é exatamente igual e todos eles estão inclusos nas mesmas atividades agora você vai ter dificuldade de pegar um animal individual para fazer alguma coisa específica eu vejo isso acontecer o tempo todo boa tarde meu bem eu vejo isso acontecer quando eu vou começar a trabalhar cães na casa de pessoas que tem dois três quatro cães e eu falo vamos começar a pegar por exemplo eu quero fazer uma introdução de pronga eu quero fazer uma coisa específica com um cachorro só agora eu tenho dois cachorros latinos do outro lado eu tenho dois cachorros agoniados do outro lado porque eles nunca tiveram sem a presença desse terceiro elemento então às vezes a gente imagina que a ansiedade de separação e esse excesso de contato esse problema só é gerado por nós indivíduos mas a questão não é só a gente a questão você tem que levar em consideração todo mundo que vive naquele ambiente eu enfatizo demais para vocês aqui a necessidade de se trabalhar cães individualmente eu enfatizo demais aqui a importância da gente criar uma referência sólida entre você e o cachorro e a gente trabalhar muito a habilidade de auto-regulação de cada indivíduo do seu grupo quando eu falo de habilidade de auto-regulação é eu tenho quatro cachorros aqui na minha casa eu preciso ter condição de fazer isso aqui eu tenho uma cachorra só aqui comigo agora eu tenho três cachorras na caixa eu preciso que as três cachorras da caixa estejam quietas e não façam escândalo porque nesse momento elas não estão fazendo parte do que eu estou fazendo aqui agora eu faço muita questão de criar variáveis e fazer programações múltiplas com um cachorro só um só ou dois só eu não quero que nenhuma delas tenha essa dependência de nenhuma das outras e nenhum de mim também todo mundo tem que aprender a ser auto-regular e todo mundo tem que entender que estar em grupo é uma atividade aleatória vai acontecer eventualmente mas não é a linha do contínuo comum normal essa dependência de contato é muito mais comum entre cães até do que entre um cachorro e uma pessoa se eu for ser bem franca com vocês pelos casos que eu atendo hoje em dia muita gente pega o segundo ou terceiro cachorro e muita gente quer incorporar todos os cães nas mesmas atividades a gente falou sobre isso na live de ontem então quem tem dois três, quatro cinco cães é absolutamente natural a pessoa querer que todas as atividades incluam todos porque isso faz você ganhar tempo dito isso em paralelo como cada escolha é uma renúncia você cria essa dependência dos seus cachorros essa associação se essa é a palavra mais correta você faz com que os cães estejam sempre condicionados a que se um vai fazer todos vão fazer então agora você tem um outro problema na sua mão e aí você tem três, quatro cachorros que você precisa levar de repente você tem que levar um no veterinário de repente você só quer fazer um programa com um cachorro só agora os outros vão latir um vai chorar um vai raspar a porta da caixa quem não tem caixa vai ter cachorro vai fazer escândalo que vai gritar a tarde inteira porque um só saiu do contexto a associação é uma coisa muito forte para cachorro se você cria uma associação específica é isso que ele vai esperar de você então excesso de contato e desenvolvimento de ansiedade é muito comum ter ansiedade por antecipação o que é ansiedade por antecipação? se eu tenho um ritual de alimentação para acontecer aqui eu pego um cachorro para comer todo mundo vai antecipar que eles vão comer também eu pego um cachorro para sair todo mundo vai antecipar que todo mundo vai sair também eu chego em casa todo mundo vai antecipar que todo mundo vai vir me encontrar de novo o ponto é o seguinte de novo todo tipo de trabalho que você quer fazer com o seu cachorro para fazer ele evoluir e elevar ele tem que conter a habilidade de autorregulação individual individual não importa se você tem um cachorro ou se você tem dez cachorros se você individualmente não consegue construir isso com cada cachorro você pode até não ter um cachorro que tenha ansiedade a famosa ansiedade de separação com você em particular mas ele vai ter com outro membro da sua família pode ser um outro cachorro pode ser um gato pode ser sua mãe seu pai sua esposa seu marido alguém que constantemente valida essa associação de constante e contínua presença no universo dele não é só o toque físico não é só a troca verbal é muitas vezes a presença e a permissão de estar constantemente presente naquele contexto eu sei que isso é meio controvérsia eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso muita gente gosta de acreditar que tudo tem que ser feito com todos os cães juntos ao mesmo tempo eu estou mostrando para vocês o outro lado um lado que muita gente não vai mostrar e isso está vindo de uma pessoa que tem múltiplos cães que sou eu eu sempre tive múltiplos cães e eu sei onde isso pode dar errado muitos comportamentos ruins transbordam de um cachorro para o outro que tem a ver com o elemento de ansiedade vou dar um exemplo muito nítido aqui um comportamento que o Zico meu bacerralde tinha que transbordou para a Kika que é essa que está aqui o Zico era um cachorro extremamente ansioso para comer até porque ele era um bacerralde ele tomava remédio por conta do problema da disfunção hormonal que ele tinha então ele tinha muito apetite ele absolutamente tinha um relógio na cabeça dele ele sabia que horas ele ia comer não era uma coisa escandalosa e histérica mas era uma agitação corporal ele porque a Kika veio morar com a gente e porque muitas vezes eu cometi esse erro de permitir que todos eles se alimentassem juntos ela tem isso até hoje ela tem isso até hoje então eu tive bastante trabalho para regular ela em relação a isso e as minhas cachorras que vieram depois dela não se alimentam com água mais porque as outras não tem esse problema porque eu não deixei que esse tipo de comportamento dela mesmo que hoje sendo muito mais bem regulado não deixei com que isso transbordasse para as outras e eu só consegui fazer isso porque eu separei o grupo porque eu não deixei que ela nesse ponto fosse uma influência para as outras apesar dela ter excelentes características apesar dela ter a cachorra mais desconfiante que eu tenho aqui na casa esse é um comportamento muito chato dela e eu não quero de jeito nenhum que isso transborde para os cachorros então mais do que a gente falar sobre o desenvolvimento da ansiedade de separação com si só mais do que você falar da vantagem dos cachorros conviverem juntos e tudo mais você tem que ver as desvantagens também e você tem que pensar em o que você consegue preservar e cultivar de cada membro do seu grupo como uma coisa preciosa e bacana sem que os problemas de um e do outro transbordem para ali para dentro eu sempre enfatizo isso e muita gente me questiona muita gente não gosta quando fala esse tipo de coisa ah Raquel mas do mesmo jeito olha só do mesmo jeito que as pessoas têm uma resistência em falar ah mas os cachorros tem que ver juntos eles aprendem melhor um com os outros blá 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 muita gente vai dizer porque que o cachorro vem do mesmo lugar isso tá isso vem do mesmo lugar de quando a gente fala ah mas o cachorro vai ter que correr comigo se eu estou dentro de casa por que ele não pode estar na sala comigo por que ele tem que ficar separado na caixa de transborda vem do mesmo lugar essa dúvida vem do mesmo lugar e isso também afeta muito como as pessoas lidam com o cachorro individualmente então muitas vezes a gente não entende por que um dono de cachorro só tem um cachorro se questiona constantemente por que que eu preciso manter o cachorro durante algumas horas por dia na caixa de transporte quando eu estou em casa qual o problema dele estar aqui comigo é o mesmo motivo pelo qual uma pessoa que tem dois cachorros não consegue internalizar e racionalizar por que que é importante muitas vezes ela ter só um cachorro no place com ela e outro na caixa ah mas coitado ele tá lá por que que ele não pode ficar aqui qual o problema não é isso eu vou explicar eu já falei isso em outros vídeos quando essa justificativa surge quando se apresenta dessa forma quando a resposta se apresenta dessa forma a resposta real é não quero ter o dobro do trabalho quem fala esse tipo de coisa não tá preocupado se vai ser mais importante ou não pro cachorro se autorregular sozinho ele tá a pessoa não quer ter duplamente esse trabalho enquanto uma tá aqui eu tenho outras na caixa então quando eu tirar ela daqui colocar ela na caixa vou ter que fazer a mesma coisa com as outras que ficaram esperando isso significa multiplicar o trabalho triplicar o trabalho ou quadriplicar o trabalho de acordo com a quantidade de cães que você tem e a verdade é ninguém quer ter mais trabalho então o que eu tô mostrando pra vocês aqui é uma realidade é uma realidade tá é muito fácil dizer que tudo tem que ser feito com todos os cães juntos difícil é dividir o processo e criar em cada um deles a habilidade de auto-se regular pra que nenhum deles tenha ansiedade de separação ansiedade por antecipação ou qualquer outra coisa desse tipo tá você falou que convive com casa de perapego entre cães da mesma casa é doente exatamente é nesse ponto que eu quero pegar de novo eu aprecio todas as pessoas que trabalham com grupos de cães e eu acho que é muito válido esse trabalho mas todos vocês que trabalham com grupos de cães sabem do que eu tô falando muitas vezes a pior ansiedade é a ansiedade entre múltiplos cães tem muita gente que tem múltiplos cães e não consegue fazer as coisas direito se eu tirar um o outro dá um escante tudo agora eu tenho que levar os dois e levar dois começa a ser muito mais complicado aí você tem dois latindo dentro do carro você tem dois causando tumulto na rua dois causando tumulto na guia eu quero levar o cachorro pra tomar banho um tá dentro do banho o outro ainda não entrou o outro tá gritando do lado de fora esse problema é muito pior muito pior na minha opinião tá não saber trabalhar os cães individualmente é o coração de muitos dos problemas que as pessoas têm por aí tá então esse acesso de contato ele vai além do acesso de contato físico nosso é como eu falei no início vai além da conversa verbal ele por trás de tudo isso ele tem muito a ver com a nossa indisposição talvez de assumir um trabalho uma construção direta individual com cada cachorro pra que cada um seja capaz de fazer coisas individuais e quando estiverem juntos não transbordem um pro outro um comportamento ruim a coisa da interação do brincar é a mesma coisa olha que um exercício de super autorregulação pra cães é quando você tem dois cães no mesmo ambiente e eles não podem interagir entre eles e muita gente enxerga isso como nossa coitados por que que eles estão deitados um do lado do outro por que que eles não podem levantar por que que eles não podem brincar por que que eles não podem interagir porque esse é o exercício sentar interagir é fácil um enxerar o outro é fácil um pular em cima do outro é fácil um morder o pescoço do outro é fácil o difícil é ficar ali parado ali é uma época dele dele específica confinada devido a um pós-operatório foi um transtorno exatamente esse é um outro exemplo muitas vezes a pessoa tá numa condição como você acabou de falar aí a pessoa não tem como tá num pós-operatório ter que descansar e agora como é que fica com os cachorros se deixasse o outro latir o dia inteiro agoniado exatamente excelente exemplo é ótimo você ter pontuado isso porque eu vejo isso com tanta frequência todos os cães as pessoas assim eu acho que quase que quase que 100% de casos de casas que tem múltiplos cães a gente vê a exata mesma coisa a inabilidade das pessoas de separar esses cachorros e fazer atividades individuais com eles as pessoas não percebem que esse ganhar tempo que é uma coisa que ninguém gosta de falar mas é uma realidade tá a ideia do eu quero ganhar tempo eu quero fazer tudo junto de uma vez só porque eu mato esse tempo eu corro o resto da minha vida numa boa isso prejudica demais os cachorros por isso que eu sempre faço esse asterisco com vocês aqui quando as pessoas falam de conceito de matilha interação e grupo e tudo é melhor eu não sou contra as pessoas fazerem atividades com cães em grupo mas eu acho que muita gente não está as pessoas não estão ainda trazendo a atenção necessária para esse ponto que a gente está discutindo aqui hoje isso é muito importante amanhã você vai atender uma consulta você vai na casa de uma pessoa que só tem esse exato problema aí você vai perguntar ah não eu faço tudo junto a gente faz tudo junto com a ex-raquel a gente caminha junto com os dois os dois dormem juntos aqui no quarto os dois comem juntos os dois fazem tudo junto e agora? agora você tem que separar e aí? aí é só o fato de você apresentar uma caixa de transporte um para cada um muitas vezes se fosse só já é um escândalo já é um escândalo completo aí um já está gritando já está fazendo tudo aí a pessoa quer começar desse momento do zero e começar a trabalhar eu quero, sei lá eu tenho um cachorro que é extremamente ansioso na hora da alimentação agora eu tenho dois então eu quero trabalhar um de cada vez ah não mas eu quero todo mundo junto gente, é sério eu estou pegando um pouquinho mais pesado nesse tema aqui porque é o tema mais comum cara por incrível isso é o que precede as brigas entre cães da mesma casa que é o assunto tópico número um no meu canal do YouTube o tempo todo então o excesso parem de pensar só em ansiedade de separação como cachorro dependente emocional da pessoa ou sei lá a terminologia que todo mundo gosta de vender uma ou outra mais bonita o ponto não é só esse não esses casos são menos piores do que os casos de múltiplos cães dependentes uns dos outros vocês têm essa loucura essa mania de achar que tudo tem que ser feito com todos os cachorros juntos não é assim vocês vão perder muito do treinamento individual de cada cachorro dessa forma e sem querer vocês vão criar esse problema aí amanhã a pessoa tem três, quatro cachorros dentro de casa e fazer programa social com três, quatro cachorros é muito mais complicado do que com um ou dois muitas vezes você vai num ambiente de um cachorro seria ok levar mas três, quatro já fica um pouco mais difícil e agora? agora ninguém vai então agora todo mundo abre mão de tudo ou todo mundo vai ou ninguém vai eu não gosto de ver esse tipo de coisa então eu acho que a gente tem que ficar muito mas muito atento mesmo a essa questão do apego do contato a essa círita então de novo para recapitular quem entrou agora excesso de contato não é só excesso de contato físico entre você e o cachorro excesso de contato é também contato físico é constante troca verbal é constante presença e não interrupção de acesso e constante presença e não interrupção de acesso e contato com os outros cães da sua casa tá? é isso eu sei que o pessoal não gosta de escutar isso daí mas isso não é uma realidade tá? pode avaliar todos os casos de múltiplos cães dois cães da mesma casa e quando a pessoa tem muita dificuldade normalmente ela tem dificuldade dobrada por quê? porque dá muito mais trabalho treinar um cão individualmente dá muito mais trabalho eu quero alinhar deixar um cachorro bonitinho certinho nas minhas caminhadas eu preciso pegar ele individualmente eu quero pegar um cachorro que é mais agitado eu quero criar um place sólido com ele eu tenho que fazer isso individualmente eu quero pegar um cachorro e treinar um recall muito bom eu tenho que fazer isso individualmente eu quero um cachorro que eu alinhe três, quatro comandos com ele maravilhosos que eu vou usar na minha vida real eu tenho que fazer isso individualmente eu tenho um cachorro que tem dificuldade reativa eu preciso trabalhar na disposição social pra limpar e lapidar essa pedra eu tenho que fazer isso individualmente não tem pra onde correr tá? eu sei que vocês não gostam de muito de escutar isso mas é uma realidade então parem de focar e fazer tudo junto a resposta pra isso não é todo mundo acha isso muito bonito de novo eu vou repetir quando você vende isso como premissa de treinamento quando você vende isso como ideal você tá mentindo pra você mesmo você tá mentindo pra todo mundo que tá te assistindo você tá ali vendendo uma coisa que nada mais é do que conveniente pra você é muito mais conveniente fazer tudo com dois cachorros juntos do que pegar cada um separado e fazer é muito mais difícil é muito mais conveniente na verdade muito mais difícil porque se você tiver que pegar um de cada vez vou ter que descer duas vezes vou ter que fazer duas sessões de treino vou ter que dedicar o dobro do treino sabe quem quer fazer isso? ninguém por isso que muita gente me martela e fala ai Raquel que eu vou você não põe os cachorros todos juntos você porque os cachorros não estão juntos é por isso que eu tenho o dobro ou o triplo do trabalho eu quero ter certeza que vai dar tudo certo antes de eu colocar todo mundo aqui então claro que quem tem três, quatro, cinco cachorros é eventualmente quer graduar pra um momento em que você possa sair com todo mundo junto isso é possível é mas você tem que fazer essa parte primeiro e mesmo que você faça uma ou outra atividade com todo mundo junto dentro da sua casa você tem que constantemente praticar elementos individuais como agora eu tenho uma cachorra aqui tá uma está aqui e eu tenho três na caixa depois eu vou fazer rodízio e depois eu vou descer com uma e as outras vão ficar ou eu desço com duas e outras duas vão ficar isso tem que existir constantemente no meu mundo pra quê? pra que eu possa sentar aqui e fazer uma live com vocês sem que isso seja um problema se eu quiser sair sem ninguém eu quero sair sem ninguém se eu quiser sair com um cachorro só eu quero sair com um cachorro só ah, tô afim de descer pra tomar um açaí só com um cachorro beleza os outros três não esperaram pra que isso não seja um problema eles têm que praticar isso tudo não pode ter contato físico comigo o tempo inteiro não pode ter contato com outro físico o tempo inteiro eles não podem interagir o tempo todo eles têm que aprender a estar separados uns dos outros não estamos na selva estamos aqui no universo urbano aqui essas variáveis são necessárias tá até porque você tá com vários cães juntos de forma exemplar eles precisam ser lapidados sozinhos antes senão fica tudo cagado exatamente se eu quiser amanhã sair com quatro eu preciso que quatro saibam exatamente aonde ficar como se comportar o que fazer em todas as situações as quais eles serão expostos lá fora se eu quiser almoçar com quatro os quatro têm que saber como estarem sentados deitados no restaurante enquanto eu faço minha refeição sem que isso seja um problema se eu quiser receber visitas os quatro têm que saber lidar com isso sem que isso seja um problema se a gente não chega lá se a gente não passa por esse início e pra galera que tem um cachorro só dentro de casa e vira e mexe e pensa ah, eu vou trazer um segundo amiguinho pé no freio agora o que você já fez com esse cachorro seu cachorro se você ainda não trabalhou essas questões que são super feijão com arroz e básicas se você ainda não condicionou o seu cachorro a cortar esse cardão umbilical com você e um dia, um domingo de chuva como está acontecendo aqui em São Paulo agora você poder ter esse único cachorro na caixa de transporte enquanto você se permite assistir um filme não é a hora de você pegar outro cachorro não é parem com essa loucura de pegar três, quatro, cinco, seis cachorros de verdade de verdade eu acho que só pode graduar para o segundo, terceiro, quarto cachorro quando você tem um cachorro completamente sob seu controle se você sabe se você treina bem o seu cachorro se você está bem na sua dinâmica com o seu cachorro se esse cachorro é de fato um cachorro que consegue fazer parte da sua vida sem ser um problema mais do que isso é um cachorro que sabe se autorregular a autorregulação é o coração de todo o treinamento de qualquer cachorro a autorregulação define se o seu cachorro vai ou não se o seu cachorro vai criar boa duração no place a autorregulação é o que define se o seu cachorro vai ou não fazer um junto com você no lugar certo na posição certa sem se distrair a autorregulação é a habilidade do cachorro responder no seu recall no primeiro momento que você chama tudo isso tem a ver com autorregulação o que é autorregulação? não se permitir ser levado pela resposta impulsiva e seguir direção sem questionar sem deixar com que esses elementos de fora sejam mais importantes ou impactem o que o cachorro realmente precisa fazer isso demanda trabalho e muita repetição muita prática muita multiplicidade de experiência todo mundo quer isso assim amanhã tá pra você ter isso eu tô falando isso porque com múltiplos cães isso é extremamente determinante com o cachorro você tem todo o tempo do mundo pra construir isso e absolutamente eu advogo de vocês praticarem todo dia o resto da vida com seus cães quando você tem dois, três, quatro cães você põe o pé no acelerador eu quero fazer tudo com todo mundo junto é melhor você ser muito bom no que você tá fazendo mas muito bom porque as chances de dar errado é enorme tá é enorme você pode atropelar uma série de etapas e você pode chegar num momento onde realmente o que você tá fazendo custe caro não só por conta de briga mas por destruição e você chegar e pegar um cachorro de repente que passou mal ou tem uma abermatite x que você lavou no veterinário você chega em casa o outro cachorro tá com a pata toda lascada que passou a tarde inteira rascou na porta ou você tem uma reclamação do vizinho porque o outro cachorro gritou a tarde inteira a necessidade e essa associação que é criada dos cães fazerem tudo juntos é extremamente destrutiva para um doméstico de hoje extremamente eu sei que é não popular o que eu tô falando aqui mas eu tenho que falar Lu falou ansiedade e separação entre muitos cães são mais difíceis de lidar mas não é impossível para nós é isso Lu a gente sabe como é que é autorregulação é algo que serve até para nós humanos com certeza autorregulação é o que define se a nossa resposta vai ser 100% amativa ou se ela vai ter um elemento racional no meio ou também se ela não vai ser 100% racional se ela vai ter um equilíbrio racional emocional então talvez eu tenha levado essa resposta um pouco um caminho um pouquinho diferente do que vocês estavam esperando mas eu acho que essa resposta é importante e eu acho que essa resposta precisa ser mais falada sobre tá a gente corre muito para o que visualmente é mais legal e muitas vezes isso não ajuda eu acho que tem um valor gigantesco vocês sabem disso eu sempre tive múltiplos cães tem um valor gigantesco um aprendizado enorme quando você aprende a viver com múltiplos cães são múltiplas personalidades que são cães diferentes mas para isso dar certo você não pode ter problema de autorregulação com nenhum dos indivíduos nenhum deles e se você apresenta isso de cara como proposta você vai ter problema muito problema mais para frente tá então não pense em ansiedade de separação só como um problema maior majoritário ansiedade eu acho que é um problema sério em cães de forma geral ansiedade não é só ansiedade de separação ansiedade por antecipação talvez seja até pior então você tem aquele cachorro que você sai na rua e ele vê uma pessoa que ele conhece ou ele quer ir num lugar específico ele quer ir correndo naquela graminha fazer xixi ele já sai assim em desespero isso é ansiedade por antecipação tô antecipando que eu vou chegar naquela grama e vou fazer xixi tô antecipando que eu vou virar aquela esquina e vou encontrar com aquela pessoa que eu conheço ou tô antecipando que eu tô indo pro parto eu tô antecipando que eu tô indo sei lá pra qualquer outro lugar a mesma coisa acontece quando você vai receber uma visita em casa o cachorro tá antecipando que a visita vai interagir com ele o cachorro tá antecipando que ele vai pular na visita e assim vai tudo isso é ansiedade tá gente ansiedade não é só a inabilidade de lidar com a ausência de alguém ansiedade é muito mais do que isso muita gente tem ansiedade e muita gente não percebe que a ansiedade do indivíduo muitas vezes transborda pro treinamento do cachorro quando que isso acontece quando a sua ansiedade transborda o treinamento do seu cânio ah eu quero fazer tudo rápido eu quero fazer acontecer eu não tenho eu não tenho paciência de criar um day que é legal eu não tenho paciência de fazer um place long ah o cachorro sai duas, três vezes eu não tenho mais paciência isso é ansiedade sua ah eu quero eu tenho quatro cachorros eu quero semana que vem já sair com todo mundo junto pode ser que seja possível pode mas assim e essa ansiedade e você qual que é o problema de você construir isso um pouquinho mais de calma ansiedade é um problema gente pra todo mundo tá e ansiedade nos cães é um problema mais sério ainda é o mais difícil de você resolver quando você tem o dono ansioso e a pessoa ansiosa e o cachorro ansioso agora você tem duas vias pra atravessar você tem duas questões pra lidar que é entender porque que a pessoa tá nesse ciclo de ansiedade constante e como que você faz uma pessoa ansiosa fazer o cachorro dela trabalhar em autorregulação ela precisa trabalhar em autorregulação e eu já contei casos assim de pessoas que eu atendi que tem muita dificuldade em construir exercícios de duração com os cães muitas pessoas e eu já tive pessoas que eu fiquei a pessoa eu contei essa história pra vocês uma vez eu atendi um casal que tinha um shiba e a gente ficou uma hora com a cachorra dele pra cachorra dele relaxar e eu nunca vi uma pessoa transpirar tanto na minha vida assim, ele suava como se ele tivesse literalmente corrido uma maratona tão nervoso tão desconfortável que ele ficou e é quando você enxerga porque que as pessoas têm dificuldade muitas vezes com isso porque que a gente antecipa muita coisa e a gente acelera muita coisa no processo de treinamento dos cães e a gente quer sempre procurar o que é mais fácil o que é mais conveniente o que é mais confortável dentro do treinamento da gente dá trabalho construir certas coisas vigentes dá trabalho dependendo do que você quer e a barra de todo mundo é diferente mas quando eu digo dar trabalho tem muita coisa que envolve muita repetição quando eu quero muito que vocês assistam quem tiver a oportunidade no meu canal do youtube tem uma playlist de discursos presenciais isso é uma excelente lição pra vocês verem quantos cães eu pego ali pra trabalhar que são sessões às vezes de uma hora pra um cachorro deitar e eu sei que muita gente não tem paciência pra construir isso mas isso precisa acontecer se você quer colher o fruto disso você tem que fazer e eu não tô dizendo que o seu treinamento tem que demorar 20 anos pelo contrário você é uma pessoa que mais advoga pelo contrário mas certas coisas pra serem construídas precisam de paciência você não pode ser uma pessoa ansiosa eu acho que a gente fala muito sobre ansiedade em cães a gente fala muito sobre ansiedade de separação em cães a gente sempre coloca o olho no cachorro a ansiedade de separação em cães ansiedade de antecipação em cães a gente tem muito disso também nós temos disso o tempo todo então acho que a gente precisa também trazer essa lente um pouco contrária e olhar um pouco pra gente aonde tá essa nossa ansiedade nessa resposta da gente querer tudo assim eu tava assistindo um vídeo bem legal de um cara falando sobre a relação da antes da gente fechar eu quero fazer esse parágrafo aqui a relação da sociedade moderna pós-industrialização e a sociedade que via de agricultura por que aquela geração ali era uma geração mais paciente mais produtiva porque eles viviam da natureza e a natureza exige essa paciência então quando as pessoas as famílias viviam em fazendas primeiro elas eram obrigadas a colaborar você não mantém uma fazenda sozinho cada um tinha uma função específica ali quando você vive de colheita olha quanto tempo você tem que esperar pra comer você tem que plantar arroz laranja tomate seja o que for você não tem um tomate no dia seguinte você tem que preparar a terra você tem que semear você tem que regar plantar e esperar às vezes você tem o que duas, três colheitas no ano e aí? aí o que que acontece? você enquanto isso você lida com o resto da sua fazenda o que que aconteceu quando a gente industrializou o mundo? você não tem que esperar mais nada você vai no mercado e compra seu suco de laranja agora eu quero tomate eu compro uma feira agora eu quero comer uma carne eu peço no iFood agora a gente perdeu a noção de construção a gente perdeu até a própria associação de valor de se construir as coisas porque agora tudo é conveniência então o que antes levava seis meses para acontecer hoje em cinco minutos você tem na mão parece muito bom só que agora você não sabe mais lidar com dez minutos de espera esses dias eu presenciei uma cena bem bizarra num restaurante de uma pessoa que fez um escândalo homérico porque o prato demorou mais de quinze minutos olha que lucro para isso se a gente imaginar que sei lá oitenta cem anos atrás quanto tempo você tinha que esperar você não tinha fogão elétrico você não tinha eletricidade você tinha fogão a lenha você tinha que fazer tudo na mão agora dez minutos é passível de escândalo será que a gente não está trazendo um pouco disso também assim para o mundo dos cachorros eu não sou uma pessoa que é de voga aqui de novo por um treinamento de dez anos não é isso mas eu acho que a gente precisa trazer isso para o que a gente quer construir com os nossos cachorros em etapas autorregulação é isso se eu estou fazendo uma coisa que eu sei que vai me trazer um resultado legal por exemplo quando eu sou na guia que é uma coisa bacana eu mostro para vocês o tempo inteiro não é difícil mas tem os detalhes que você tem que ajustar para os seus cachorros ficarem amigos todos naquela condição naquele mesmo lugar e você constantemente vai ter que ir lapidando essa pedra mas para aquilo ali ficar bonito daquele jeito você tem que fazer muita repetição muita repetição você vai ter que pegar aquele cachorro sozinho e fazer muitas vezes pegar aquele pedaço da sua rua ali eu vou para lá eu vou para cá eu vou para lá eu vou para cá limpar e pontuar certinho aonde o cachorro está se distraindo é um trabalho bem minuciosinho entendeu então eu acho que a barra de expectativa da gente muitas vezes vai baixando porque a gente quer tudo muito rápido a gente quer naquela hora naquele momento então o que é que isso tem a ver tem tudo a ver com ansiedade então botar ter o cachorro aqui na sala enquanto eu estou ter o cachorro aqui na sala no place é uma coisa que eu preciso construir você concorda? para que eu possa varrer a minha sala e cozinhar e fazer uma coisa esse cachorro me atrapalhar eu tenho que construir isso ah, mas eu não quero continuar muito trabalhar vou fazer deixa o cachorro zanzar pronto você já deu o primeiro passo na direção da ansiedade do coração você já deixou de cobrar o seu cachorro num exercício de solidez porque você não teve essa capacidade você não teve essa você não conseguiu vencer a sua própria ansiedade logo você não não consegue trabalhar do seu cachorro ah, eu estou começando Raquel essa caminhada não consigo colocar o cachorro aqui nessa posição ah, foda-se vou andar assim mesmo entendeu? ah, dá muito trabalho eu tenho dois cachorros pegar um de cada vez eu não tenho tempo esse tempo aqui é isso é curto e tal vou pegar os dois foda-se deixa eles andarem de qualquer jeito aí depois um dia muito tempo depois a pessoa fala nossa, Raquel poxa, está difícil queria tanto que o meu cachorro andasse bem mas aí um puxa aí o outro late tudo tem a ver com esse ponto inicial que é a nossa inabilidade de construir coisas que tem realmente valor a nossa inabilidade de plantar essa semente e regar e esperar essa colheita não estou falando de 10 anos estou falando muitas vezes de sessões mais longas ao longo do dia de você quebrar o seu dia de uma maneira que seja um pouco mais produtiva para você e seu cachorro e não acelerar e querer que a sua resposta esteja sempre no que você vê em um outro lugar na internet que você acha mais bonito ou porque simplesmente é mais fácil para você sair com os quatro cachorros juntos ansiedade ansiedade tem muito a ver com o convívio de múltiplos cães que não sabem fazer coisas separadas isso é mais importante é mais pesado inclusive mais difícil até do que a pessoa que tem isso com o cachorro dito isso absolutamente tem pessoas extremamente ansiosas extremamente dependentes que criam uma associação extremamente ruim com o cachorro o cachorro está sempre presente e nem sempre vai ser contato físico nem sempre vai ser verbal acesso por si só muitas vezes é tudo que o cachorro precisa para criar essa ansiedade extrema e não saber conviver bem longe de você então preste muita atenção nisso por isso que eu falo tanto de caixa de transporte por isso que eu enfatizo tanto essa questão de distância e muita gente resiste muito a isso quando a gente fala que a caixa de transporte ah é só noite né Raquel durante o dia não tem problema de ficar solto não tem problema de ficar perto da gente será que ele precisa estar perto de você o tempo todo ou será que isso não é mais conveniente para você o cachorro que está solto o tempo todo tem acesso a você o tempo todo ele não tem só acesso a você o tempo todo ele pode ir no banheiro sozinho pode beber água sozinho um monte deles podem comer sozinhos você faz o que tira das suas costas o que responsabilidade de participar será que o motivo mesmo é porque eu não quero ver na caixa será que eu não quero fazer todo mundo tem que se olhar no espelho e se fazer essa pergunta tá porque se eu tenho aqui eu quero assistir um filme eu de repente quero dar um tempo aqui sem os meus cachorros todo o tempo que eles estão lá eu tenho que calcular que é o tempo que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer com eles quando eu pegar eles lá trago pra mim mais responsabilidade então eu falo todo mundo que usa a caixa de transporte todo mundo que treina um cachorro passear autorregular tem o triplo do trabalho tá triplamente mais envolvido na vida do cachorro do que qualquer outra pessoa mas não quer falar sobre isso então é isso tá gente cuidado com isso ansiedade tem a ver com tudo isso que eu falei aqui agora mas mais do que ansiedade com as pessoas é ansiedade entre múltiplos cães prestem muita atenção nisso é importante se falar sobre isso é importante a gente trazer esse tópico um pouco mais pra discussão porque eu tenho visto muita gente falhar muita gente escorregar e se permitir ser seduzida por esse elemento de conveniência de tentar fazer tudo junto e isso pode ser um problema como eu falei a gente falou sobre isso na live de ontem tá então vamos ficar um pouquinho mais atento com isso daí e prestar um pouco mais de atenção no que a gente está construindo e o que a gente está deixando pra trás porque é tão importante quanto construir acho que a construção desse grupo dessa família de cães que todo mundo quer ele tem mais etapas aí muito mais etapas aí a serem avaliadas e reavaliadas do que a gente imagina não é só apagar todo mundo pôr todo mundo na sala tá então fiquem atentos a isso daí mas é isso tá gente espero que vocês tenham um bom domingo é de repente mais tarde eu vou fazer uma live no youtube eu vou colocar algumas coisas no site hoje tá tem um curso novo que eu vou abrir esse ano vai ser bem diferente vai ser um curso legal pra quem são pra pessoa que trabalha com cães e vai ser um curso muito voltado pra desenvolvimento dessa habilidade de vocês muito de habilidade de argumentação habilidade de de apresentação discurso tem muito a ver com a forma como vocês apresentam o trabalho de vocês eu acho que isso vai ser vai ser mais do que isso tá mas eu tô enfatizando isso daqui essa parte vai ser bem legal e eu vou colocar datas aos cursos presenciais tá vamos ver se eu consigo fazer isso tudo hoje só pra vocês e é isso tá gente que vocês tenham um excelente domingo espero que vocês tenham gostado da live se vocês gostaram compartilhem com todo mundo acho que é um assunto importante não é um assunto tão agradável acho que não é tudo que todo mundo gosta de ouvir mas vocês sabem que eu tô aqui pra falar o que é o que precisa ser dito não o que é mais confortável pra todo mundo tá então que vocês tenham um excelente domingo beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo